Salve, salve família, seja muito bem-vindo ao canal e hoje vai ser aquele cross pra queimar muita caloria, eu vou estar usando o que? Corda, um halteres, uma parada de mão e vou treinar aqui na barra também Então vai ser aquele combinadão monstro e quero ver vocês treinando junto comigo e bota pra fritar Vamos lá, preparado ou não? Vamos lá Primeiro, thruster usando o double Um Dois, deixa eu contar que eu tô lante Três Quatro Cinco Beleza Cinco saltos Cinco thruster Agora salto corda Cinquentinha Aí não dá pra mim contar que é bem rápido Vinte Trinta Quarenta Cinquenta Isso aqui é só aquecimento, então a gente vai bem zen, só pra soltar o corpo Mais flexão Dez flexões Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Dez Muito fácil, né? E agora aqui, tosta o bar Um Dois Três Quatro Cinco Nossa Que treino fácil, né, Douglas? Até eu consigo fazer Só que a regra desse treino Vai ser a cada round A gente vai aumentar mais um Fiz quanto? Cinco thrusters Agora vão ser seis Fiz cinquenta saltos corda Agora vai ser sessenta Fiz dez flexões Nas flexões eu vou aumentar mais duas Então agora vai ser doze Barra Fiz cinco Agora vai ser seis Então a gente vai aumentar Até chegar o que? Aos cinco rounds Que é o total de Dez barra Cem salt cordas Dez thrusters E vinte flexões Será que você consegue Fazer o round completo? Comenta aí embaixo E vamos junto comigo Precisa sair correndo Que nem um doido? Não, não precisa não Vai lá no seu ritmo Vai tranquilo E tenta finalizar esse treino Da melhor forma Treinão Treinão, hein Douglas? Treinão da hora, né? Porra Bora lá Vamos mais uma Um Dois Três Quatro Cinco Seis Agora aumentou mais uma, né? Isso Agora são salto cordas Sessenta? Sessenta salto cordas Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dois Três Quatro Cinco Sete Oito Nove Vinte Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Cinco Dois Três Cinco Seis Sete Oito Nove Quarenta Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Cinco Três Quatro Seis Sete Nove Dez Sessenta 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 saltos Sessenta Doze flexões agora Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Esse treino Dá pra queimar Muita caloria Nossa senhora Você começa a queimar Bastante caloria Se você for direto Com pouca pausa Fica pior ainda Sério Imagina Um Dois Três Quatro Cinco Seis Agora foi seis Agora aumentou mais uma Então são Sete Isso Sete Truster Uma outra forma A gente fazer o Truster Também Pra quem não quer Falhar o balanço Demora muito Vamos fazer uma Avançada agora Sim Bacana Então aqui Trouxe Um Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Sete 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 Verdade Eu ia continuar contando Mas eu lembrei que é sete É que ele fica muito mais rápido O movimento Verdade Então o Trusser tem essas duas variações Porém você pode fazer o que você achar melhor Bacana E quem não é inscrito no canal Já tem que se inscrever Porque o treino tá hard E não tem desculpa pra falar que não vai perder peso E ficar top nesse verão, esse carnaval, nesse momento Então bora se inscrever, gente Deixar seu like São trinta Quarenta Cinquenta Sessenta Setenta Agora aumentou pra setenta Quatorze flexões As flexões vão ficando um cara bem mais difícil Agora tá aumentando, né? Tá ficando mais hard Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Se a pessoa quiser dar uma pausinha entre quatorze, pode? Ou pode ter que fazer quatorze direto? Pode parar também Ah, beleza Se falhar no meio do exercício, né? Não tem problema nenhum Ah, bacana Um Dois Três Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Eu ia me empolgando em contar de novo Eu ia me empolgando em contar de novo E eu ainda fui errado Que era sete, eu fiz oito Agora mais oito agachamento Já tem um de bônus lá, já tem um de bônus lá, só que eu não vou contar, vou diretão É verdade, tem um de bônus, mas vamos fazer conforme tá escrito É verdade Um Um Dois Um Dois 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 Três Dois Que Canção Dois Oitenta Oitenta Agora de quatorze vai pra quanto? Agora de quatorze, dezesseis flexões Dezesseis, tá aumentando de dois em dois na flexão, né? Exato Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Seis, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis E pode fazer isso aí com o joelho no chão também? Também pode, sem problema nenhum Às vezes se você não tiver uma barra, você pode colocar um outro também abdominal O importante é trabalhar o corpo inteiro Qual é o objetivo do Full Buddy, né? Cara, trabalhar o corpo todo, queimar muita caloria Com o treino no estilo cross, em casa Acaba ajudando bastante pra quem quer perder peso Até no desenvolvimento geral do corpo Bacana, então vamos pra mais uma Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito É verdade, agora era só oito, né? Agora é só oito Porque a última você fez oito, mas a gente seguiu o cronograma Exato Já tá cansado? Começou agora É, a parte boa que só falta dois rounds Vou dar uma respirada Que ainda não começou a ficar mais intenso E saber nivelar, né? E uma coisa legal, pra você que treina em casa Cara, criatividade é uma das coisas E outra, você pode usar pra fazer tudo Da mesma forma que eu tô fazendo Vem cara, eu tenho uma corda Pô, começa com agachamento Flexão, abdominal Você vai ver que vai desenvolver muito Verdade Se não tiver alguns, alguns pode substituir, né? Que nem você disse Exato Verdade Vamos lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Agora para em nove, né? Isso Ok Corda, vamos pra noventa Noventa, salto cordas Um, dois Apesar que eu não vou contar, né? Dez Dez Vinte Vinte Trinta Trinta Quarenta Quarenta Cinquenta 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 Sessenta Sessenta Setenta Oitenta Noventa 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 Isso aí E a parte legal, se tiver um tênis que nem esse Nem precisa dar parada de mão Ah, dá pra fazer direto com peso também, assim? Tá Ah, que legal Ah, o tênis, né? Tá em quanto aí que eu perdi? Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Agora foram dezoito É dezoito Já foi dezenove Não, é dezoito E aqui são nove Toste Bar Nove Toste Bar Toste Bar, sem entrar em português, né? Pena Barra Pena Barra, simples assim? Simples Bacana Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Para aí Esse daí, no caso, ele é o abdômen, né? Se eu quiser substituir por outro abdômen, então pode, é isso? Pode, tranquilamente Ah, tá certo Tem muitas variações Coloca uma Respira um pouco e responde Aonde se transforme, tipo, útil, seu objetivo Que nem eu quero trabalhar toda a conjunção Então eu coloquei um pouco mais difícil Para me gastar Mais energia E ao mesmo tempo, né? Consegui ritmar o movimento Um pouco mais técnico Mas poderia ser um tipo Um remador Um V Abdominal V Escalada Um crush normal Abdominal Supra Muitas variações, né? Tem, nossa Trocentas O agachamento também Pode só fazer o agachamento, por exemplo? Pode Se não quiser fazer junto com o levantamento? Super tranquilo Ah, legal Então vamos mais uma A ideia aqui é fadigar o ombro Para quando chegar na flexão A gente conseguir ter um desempenho melhor do peitoral E até agrupar um pouco mais as fibras Hum, bacana Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E dez Agora parou em dez, né? Isso Já foram quantas sequências? Foi cinco, né? Agora é quinta Para finalizar Sem salto cordas Sem salto cordas Dez Dez Vinte E você que não é inscrito no canal Já se inscreve Trinta Compartilha também esse treino Para mais pessoas fazerem Quarenta Quem não tem dúvida do que fazer Para perder caloria Para treinar o corpo inteiro Esse treino é para você Setenta Oitenta 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 Noventa E cem Cinco Literalmente já estou sem ar Vamos para a próxima Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Treze Quatorze Quinze Dez 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 Vamos lá Só mais duas Só mais duas Dezenove Mais uma Mais uma Mais uma Vinte Isso aí E se eu não conseguir fazer 20, Douglas? Pode fazer uma pausada. Pode fazer pausada? Sim. Tá bom. Às vezes pode colocar o joelho no chão, para deixar mais fácil o movimento. E vai numa quantidade que você consegue fazer também, né? Sim, verdade. Às vezes, se fazer aquele nome aumentando em dois, aumenta em um, só que começando de cinco repetições, faz menos. Boa. Vamos para a próxima. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Ok. Finalizado a TV Zouba. Finalizou, né? Respira um pouco aí, porque o treino realmente foi bem intenso. Se você que fizer esse treino, também comenta aqui embaixo como foi para você, porque para o Douglas foi muito bom, né? Nossa senhora, é um treino bem legal. A parte bacana é a mistura da calistenia junto com o crossfit, né? Então... Respira. Respira. Sério. Foi muito cansativo, muito intenso o treino. Não deu o que? Dez minutos? Eu acho que foi isso. Aqui está marcando dezesseis, mas eu acho que foi em torno de os quatorze, mais ou menos. Tá ótimo. Menos quinze minutos. Sim. Fazer todo esse treino, né? E... Queima muito a caloria, sério. É bem intenso. Só para vocês terem uma ideia, o peitoral, eu sinto que como eu estivesse rasgando as coxas, o braço, o... As vias aéreas, como se estivesse, tipo, no limite. Mas é uma sensação bem legal. Pura adrenalina, né? É. Bem benéfica. E o bacana é quando você consegue concluir. No crossfit o pessoal chama de... Odd, né? Então... Odd não. Ug. Ud. Então isso, né? Seria nada mesmo que um cruzamento de vários exercícios. Para buscar o quê? O seu limite. Buscar um desafio para você. Para você poder queimar muita caloria. Desenvolver o corpo inteiro. E vencer, né? Vencer esse desafio. Que é o que você colocou para você. Que é a parte mais legal. Se curtiram, né, Laís? É verdade. Deixa aquele like. Marca aquele seu amigo, aquela sua amiga. Chama a Ace para treinar com você. Pega esse treino. Sinceramente. Está valendo muito a pena, tá não, Laís? Tá. Tá muito, muito mesmo. Então até o próximo vídeo. Fique com Deus. E tchau. Tchau. Estoura tudo.